Galera, eu estou aqui em Migrantinópolis e eu vou comer peixe frito no restaurante do Ratinho e um refrigerante bem geladinho, porque aqui está o maior calor. Mas você gosta de ficar aqui? Gosto, gente. Olha que delícia. Olha que cidade linda. É matão, tudo de bom. Olha os tios, as tias esperando a gente lá. Você ama eles? Sim. É? Sim? Então vamos para o pai, então. Ainda vamos filmar para deixar todo mundo que ele comeu um peixinho, né? E foi sempre que eu não como peixe frito. Aí sim, hein? Vamos lá, então. Galera, não vai dar para comer um peixe frito porque aqui está tudo fechado. Fechado e aberto, porque o porcão ali está aberto, né? Mas não reparem, tá, gente? Mas nós não vamos desistir ainda. Gente, a gente vai procurar uma sorveteria. É, vamos dar uma volta, porque está tudo fechado, caindo do cavalo. Mas já já a gente volta com uma sorveteria bem gostosa. E olha o bebezão correndo. Galera, andamos muito e a gente está muito cansado, gente. A gente mudou quase a cidade inteira aqui. Ó, nós viemos lá de cima. Lá de trás para cá. Lá naquelas luzinhas lá. O tio está com a língua de fora. O tio está cansado. E o bebezão também, ó. Está todo mundo cansado. Ei, povo! Mas daqui a pouco a gente acha. É, vamos comer um sorvete bem gostosinho, né? É verdade, muito grande, né? Grande demais. Quando chegar lá, eu vou pedir um galão de refrigerante. Ei, coisa boa! Até o guidão está correndo na rua, olha lá para você ver. Olha lá, até a bicicleta está cansada, ó. Perderam o guidão e deixaram a bicicleta. Vamos continuar andando, povo? Olha a priminha lá na frente. A Mariana está trocando as pernas. Também não está aguentando, não. Nunca andou tanto na vida. Gente, a gente conseguiu achar um sorvete aqui bem gostoso para comer. É, uma delícia, né? Porque está muito calor e eu estou com muita fome. Muita fome. É, muito bom, né? E, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem bastante like e se inscrevam no meu canal. Tchau, 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 tchau. Encontramos um sorvete, bebezão? E é de Nutella. De Nutella? Olha que delícia. Quando é cheirinho de Nutella, quando eu sinto o cheiro de Nutella, eu sinto a 10 quilômetros de distância. É, isso aqui se chama Moreninha. É aqui de Rondônia, não é todo lugar que tem não, hein? Está uma delícia, bebê? É, vou pegar aqui um pedaço agora. É, então morde aí para mostrar para nós. Gostoso? Uma delícia. É, muito bom, né? Agora nós vamos encarar uma boa caminhada até a casa de volta. Ei, por favor. Ai, meu Deus. Olha a caloria. Ei, para nós.